O governador Raimundo Colombo esteve hoje no canteiro de obras da ponte Ercílio Luz, aqui em Florianópolis. Aliás, o governador acompanha de perto essa obra, que é um compromisso de honra dele. Até porque pela ponte passaram vários governadores anunciando sua conclusão que nunca aconteceu. Colombo, pelo visto, não quer entrar nesta lista de promessas não cumpridas. Os trabalhos estão em ritmo acelerado e podem ser concluídos até mesmo antes do prazo. Ela é o cartão postal de Santa Catarina e encanta os turistas que vêm na temporada. Em breve também deve colaborar com o trânsito da ilha. O governador Raimundo Colombo conferiu o avanço das obras. Ercílio Luz deve ter capacidade ainda superior em relação às pontes Colombo-Sales e Pedro Ivo Campos, que fazem a ligação entre a ilha e o continente e suportar todos os tipos de veículos. O carregamento da ponte Colombo-Sales é 30 toneladas. A da ponte, aqui vai ser 45 toneladas, porque as normas do Brasil mudaram e exigiram essa mudança na carga. A obra continua dentro do cronograma. O prazo para a entrega é outubro de 2018, mas o objetivo do governo do estado é de que ela fique pronta ainda antes do prazo. E com isso ajudar a melhorar o problema da mobilidade urbana da capital. O prazo máximo seria outubro de 2018, mas nós temos condições de antecipar e é nessa direção que nós estamos trabalhando. Trabalhando no final de semana, o resultado permite a gente ter a expectativa de entregar antes. A ponte Ercílio Luz está interditada para veículos e pedestres desde 1991 por medida de segurança. Ela foi construída para consolidar Florianópolis como capital de Santa Catarina. Logo, vai deixar de ser apenas um ponto de referência ou uma bela paisagem para apreciar. Além de nós recuperarmos um símbolo, que é para todos nós a ponte Ercílio Luz, também nós vamos ter um grande ganho de mobilidade que vai ajudar a todos que entram e saem da capital todos os dias. José, se for inaugurado em outubro de 2018, ele não é mais governador, porque ele deixa o governo do Estado para disputar o Senado. Raimundo Colombo, de repente, vai para a inauguração como convidado. Ele que a gente tem que reconhecer está se dedicando e se esforçando no máximo para que a ponte seja realmente recuperada e não fique só na promessa de seus antecessores.